Relatos passados de geração a geração são a base que se possui sobre a vida de Expedito, que viveu no final do século XI em Melitene, uma cidade da Armênia. Nesta época, a Armênia fazia parte do Império Romano. Expedito era um oficial do exército conhecido por sua coragem, determinação e habilidades estratégicas. Ele era o comandante da 12ª Legião, também chamada de Fulminata. Sua reputação no campo de batalha era inigualável e ele conquistou o respeito de seus superiores e colegas soldados. No entanto, apesar de sua proeminência militar, a vida de Expedito mudou drasticamente quando ele teve o seu encontro transformador com Cristo. Como muitos na época, ele foi tocado em seu coração pela mensagem do Evangelho e sentiu o chamado para seguir a Jesus. Sendo assim, ele renunciou ao seu posto no exército e dedicou-se inteiramente à sua fé. Expedito começou a pregar o Evangelho e ajudar os necessitados em sua comunidade. Sua generosidade, compaixão e fervor espiritual rapidamente chamaram a atenção das pessoas ao seu redor e ele ganhou uma reputação como um líder piedoso e inspirador sobre o Evangelho de Jesus. Sua devoção à causa cristã inspirou muitos outros a se converterem ao cristianismo, o que incomodou em muitas autoridades romanas. Começaram a ver Expedito como uma verdadeira ameaça para a posição religiosa e política do Império naquela região. As autoridades romanas decidiram silenciar Expedito. Ele foi preso e submetido a terríveis torturas na tentativa de fazê-lo renunciar à sua fé. No entanto, ele permanecia cada vez mais firme em sua convicção, recusando-se a abandonar sua devoção a Cristo. Depois de muito tentarem sem sucesso, acabaram condenando ele à morte por decapitação. Mesmo diante da perspectiva da morte, Expedito não vacilou em sua fé. Ele enfrentou o seu fim com coragem e serenidade, testemunhando o amor de Cristo até o último momento de sua vida terrena. Sua morte foi testemunhada por muitos, e sua devoção como mártir logo se espalhou e foi venerada tanto no Oriente quanto no Ocidente. Após sua morte, Expedito foi reconhecido como um santo e mártir da Igreja Católica. Sua devoção cresceu rapidamente, especialmente entre os cristãos que buscavam sua intercessão em momentos de necessidade. Ele passou a ser invocado como um intercessor poderoso em situações urgentes e desesperadoras, especialmente em questões de tempo e de dificuldades iminentes. A imagem de Santo Expedito é frequentemente representada de maneira específica, com símbolos que refletem aspectos importantes de sua vida e devoção. Ele é retratado como um soldado romano vestindo uma armadura, segurando uma cruz em uma mão e um ramo em outra. A armadura simboliza sua coragem e determinação na defesa da fé, enquanto a cruz representa sua devoção a Cristo e seu sacrifício como mártir. O ramo é um símbolo da pureza e santidade de sua vida. A história menciona que Expedito estava determinado a abraçar a nova fé, apesar das tentações e oposições que enfrentava. Durante esse período crucial de sua vida, ele teria sido confrontado por um demônio que se manifestava na forma de um corvo. O demônio, representando as forças malignas que tentavam desviá-lo de seu caminho espiritual, sussurrava insistentemente, amanhã, amanhã, induzindo a adiar sua decisão de abraçar a fé cristã. Vemos na imagem a palavra crais. No entanto, a determinação e a fé inabalável de Expedito capacitaram a resistir às artimanhas do maligno. Ele não vacilou diante da tentação e, em um ato de coragem e firmeza espiritual, pisou firmemente na criatura maligna, esmagando-a sob seus pés enquanto proclamava com convicção o goji, que está presente na imagem escrita na cruz, a palavra wodi. Esse episódio simbólico é amplamente interpretado como um exemplo vívido da vitória da luz sobre as trevas, da verdade sobre o engano e da fé sobre as dúvidas. A atitude decidida e imediata de Expedito em rejeitar as sugestões malignas e abraçar a fé cristã reflete sua devoção e sua determinação em seguir o caminho da verdade e da justiça. Essa narrativa lendária não apenas destaca a conversão miraculosa de Santo Expedito, mas também enfatiza sua coragem, resolução e compromisso com sua nova fé. Sua história inspira os fiéis a resistirem às tentações do mal e a permanecerem firmes em sua devoção a Deus, mesmo diante das adversidades mais difíceis. A devoção a Santo Expedito continua forte até os dias de hoje, com fiéis recorrendo a ele em busca de auxílio em suas necessidades mais urgentes. Seu exemplo de fé inabalável e coragem diante das adversidades continua a inspirar e fortalecer os cristãos em todo o mundo. Que a intercessão de Expedito nos ajude a enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança, e que sua devoção nos lembre da importância de permanecermos fiéis ao Evangelho de Cristo, mesmo diante das dificuldades. Convido você, neste instante, a se colocar em oração junto a Santo Expedito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, ajudai-me. Dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido. Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-a a paz. Meu Santo Expedito, serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Santo Expedito, rogai por nós. Amém. Nos ajudem a espalhar esta mensagem para várias pessoas. Deixem seu like e se inscrevam em nosso canal.